Oi galera, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre espectrograma e esse assunto eu dividi em três partes. Hoje a gente vai entender as ondas do eletroencefalograma, na segunda parte a gente vai entender como é formado o estado de inconsciência e na terceira parte a gente vai aprender a interpretar as diferentes assinaturas dos hipnóticos da anestesiologia. Se você não quer perder nenhum conteúdo aqui desse canal, se inscreve e não deixa de ativar o sininho que você vai receber sempre a notícia que a gente produziu algum conteúdo novo. Vamos lá, vamos começar. Existe uma mnemônica que me ajuda muito a nunca esquecer quais são as ondas do eletroencefalograma. Anota aí, deu treta no alfabeto grego. D de delta, que vai de 0 a 4 hertz, T de teta, que vai de 4 a 8 hertz, A do alfabeto alfa, que vai de 8 a 12 hertz, beta do alfabeto ainda, beta que vai de 12 a 30 hertz e gama que vai mais do que 30 hertz. Então deu treta no alfabeto grego. E sempre que eu falo de ondas eu tenho que lembrar de dois conceitos que são inversamente proporcionais. Quando eu tô falando de ondas de baixa frequência, eu tô falando de ondas de alta amplitude e quando eu tô falando de ondas de alta frequência, eu tô falando de ondas de baixa amplitude. Quando o paciente tá acordado, quando a gente está acordado, a gente tem ondas de alta frequência e de baixa amplitude. Mas no estado de inconsciência, a gente vai ter ondas de baixa frequência e alta amplitude. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários e não esquece de curtir esse vídeo. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!